Conseguir lembrar a ordem das informações é algo que distingue os seres humanos de outros animais. E um novo estudo reforça que essa habilidade é realmente exclusiva da humanidade. Vamos entender porquê. A singularidade do sentido de ordem é essencial para o raciocínio das pessoas. Essa capacidade significa um poder avançado de planejamento e exploração e é exclusiva de nós, seres humanos. Conforme reforça um novo estudo realizado por uma equipe internacional de cientistas. Lembrar a ordem das informações é algo principal na comunicação humana, no aprendizado, na hora de determinar um rumo na vida pessoal e por aí vai. E o estudo, liderado pelo professor Johan Ling, da Universidade de Estocolmo, pondera que essa tão eficiente capacidade representa uma séria ameaça para inúmeras outras formas de vida. Os cientistas testaram a hipótese sobre a memória sequencial em grandes símios, como os bonobos. Esses testes inéditos buscaram observar a capacidade dos parentes mais próximos dos humanos. Por exemplo, os animais tiveram que pressionar telas de computador para aprender a distinguir sequências curtas. E os bonobos mostraram muita dificuldade na hora de distinguir sequências de quadrados com cores diferentes, mesmo após milhares de tentativas de treinamento. Para os pesquisadores, o estudo também aponta para um período durante a pré-história humana, onde a capacidade de lembrar e processar sequências evoluiu. Então, essa evolução gerou o mecanismo necessário para muitas particularidades humanas, como a linguagem, a capacidade de planejamento e o pensamento sequencial. Com magnitude 6.8, o terremoto ocorrido na última sexta-feira no Marrocos é o maior em mais de seis décadas no país. E já resultou em quase 2.700 mortes. Equipes locais de socorro receberam ajuda de pessoal do Reino Unido, da Espanha e dos Emirados Árabes Unidos, nos esforços de resgate. Já aqui no Brasil, o Rio Grande do Sul tenta se recuperar da passagem de um ciclone extra-tropical, que causou fortes chuvas, dezenas de mortes e deixou milhares desabrigados. Mas esta semana, mais previsão de chuvas intensas e formação de um novo ciclone, segundo o METSUL. Mais informações e detalhes desses dois eventos extremos, você encontra no site do Olhar Digital. Acesse e confira. E um implante pode ajudar a monitorar a rejeição de órgãos transplantados. Vamos conhecer agora essa tecnologia. O implante biométrico bem pequeno foi criado para monitorar órgãos transplantados, detectando de forma antecipada sinais de rejeição. O dispositivo atua analisando de forma contínua variações de sensibilidade, que normalmente ocorrem antes que uma pessoa rejeite um transplante. Dotado de uma estrutura macia com 220 micrômetros de espessura, o implante desenvolvido por pesquisadores da Northwestern University dos Estados Unidos poderia ser colocado diretamente sobre um rim, por exemplo, para detectar irregularidades de temperatura. Tais irregularidades são associadas à inflamação. O implante também mostraria quando surgissem outras respostas do órgão, indicando rejeição. Além dos transplantes renais, o dispositivo é compatível com outros órgãos, incluindo fígado e pulmões, segundo os pesquisadores. Quando detecta algo irregular, o implante biométrico alerta o paciente ou médico, transmitindo dados via Bluetooth para um smartphone ou para um tablet próximo. Tudo acontece com precisão e agilidade, sem ser invasivo, como acontece em alguns casos de monitoramento tradicional, como, por exemplo, no caso das biópsias.